Em Rolim de Moura, na tarde desta terça-feira, a Prefeitura anunciou a entrega de cestas verdes para as famílias do município no centro do idoso. Você que está precisando, amanhã, terça-feira, às 14 horas, vá ao centro de convivência do idoso, perto do corpo de bombeiros. Lá vocês vão ver que vão ter cestas prontas, preparadas. Você chega, pega a sua alimentação e se dirija para a sua casa. Não leve criança, vá sozinho, uma pessoa de cada família, por favor. Uma distância de, no mínimo, dois metros de cada um, caso nós tenhamos fila. Mas, por favor, vá uma pessoa de cada família e só vá procurar quem realmente precisa. A ação causou polêmica nas redes sociais, pois gerou aglomeração de pessoas. Em virtude do decreto da Prefeitura de todos permanecerem em suas casas para se evitar contaminação do coronavírus. Com o tumulto, a polícia militar foi acionada para desfazer e organizar a multidão. Aqui, agora, no momento, a polícia militar está controlando o local para que forme uma fila com distanciamento mínimo de três metros de cada pessoa. A fila está grande, já está alcançando a outra esquina. De acordo com o vídeo divulgado para a entrega das cestas verdes, foi pedido que as pessoas tomassem os devidos cuidados ao chegarem no local para não haver tumulto. Em suas redes sociais, a secretaria lamenta a situação e diz que agora, com os cadastros em mãos, mais famílias poderão ser atendidas na próxima semana em organização. Cada um de nós vai passando o endereço e os dados para o pessoal da secretaria. Pode ser? Só para ajudar? Pode ser? Todos aqueles que estiverem interessados em fechar os seus dados para que possam receber em uma outra semana, permanecem e façam uma fila, tudo bem? Não, 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 não.